Amanhã pode ser tarde, vamo dar um pião de ornete ou de kawasaki Amanhã pode ser tarde, vamo dar um pião de ornete ou de kawasaki Amanhã pode ser tarde, vamo dar um rolê no jet ou no iate Nós chegamos no baile, jornete ou mil e cem Com a morena na garupa, não tem pra ninguém Depois que nós chegou, partiu pro camarote A novinha observou e viu que eu tenho os malote E a música começou a tocar, ela começou a dançar E foi até o chão, embrasada de chandão E eu mandei trazer o whisky Red Bull Que não pode faltar nos baile aqui da zona sul Novinha pede o que quiser, que hoje você é minha mulher Com certeza eu não vou deixar você andar a pé Vamo passar na concessionária e escolhe o que tu quiser Tem um sonato, uma x35, também uma santa fé Lááá, láá, 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 láá láiú Mc Tonelada tá botando o terror Laia laia laia, laia laia laiu MC tonelada e assim eu vou que vou Laia laia laia, laia laiu MC tonelada tá botando o terror Laia laia laia, laia laiu MC tonelada e assim eu vou que vou Amanhã pode ser tarde, vamo dar um be on your net ou de kawasaki Amanhã pode ser tarde, vamo dar um rolê no jet ou no iate Nós chegamos no baile, your net ou mil e cem Com a morena na garupa, não tem pra ninguém Depois que nós chegou, partiu pro camarote A novinha observou e viu que eu tenho os malote E a música começou a tocar, ela começou a dançar E foi até o chão, embrasada de chandão E eu mandei trazer o uísque Red Bull Que não pode faltar nos baile aqui da zona sul Novinha pede o que quiser, que hoje você é minha mulher Com certeza eu não vou deixar você andar a pé Vamo passar na concessionária, escolhe o que tu quiser Tem um sonar com a X35, também uma santa fé Laia laia laia, laia laia laiu MC tonelada tá botando o terror Laia 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 laiu MC tonelada e assim eu vou que vou Laia 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 laiu MC tonelada tá botando o terror Laia 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 laiu MC tonelada e assim eu vou que vou DJ Wilton, pesadão 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 Ninguém favelado original, lançou e explodiu Puta que pariu Tchau, tchau